Dois, zero, dois, dois, ela vem em mim Não me quer depois disso, que tá fácil E eu bola do galodão, de cantinho se esperando, deixa Eu te pedi uma mamada e tu aceita Ô mulher, realizo tudo o que me pedi hoje Representa na sentada que eu dou iPhone com tudo Mulher, realizo tudo o que me pedi hoje Representa na sentada que eu dou iPhone com tudo Mulher, realizo tudo o que me pedi hoje Representa na sentada que eu dou iPhone com tudo Es iPhone fortinho, tô fortinho, ela diz que não Seu cabelo eu puxo fortinho, na tua check bota o fortão Es iPhone fortinho, tô fortinho, ela diz que não Seu cabelo eu puxo fortinho, na tua check bota o fortão Diz iPhone no portinho, tô portinho, ela diz que não Seu cabelo é puxa o fordinho, na tua check bota o fortão E se antes de ser pinha, o moleque é puladão O moleque é puladão O moleque é puladão 22022, ela vem em mim Não me quer depois, diz que tá fácil E eu balado galodão, de cantinho sem feira não deixa Eu te pedi uma mamada e tu aceita Mulher, realizo tudo o que me pedi hoje Representa na sentada que eu dou iPhone 14 Mulher, realizo tudo o que me pedi hoje Representa na sentada que eu dou iPhone 14 Mulher, realizo tudo o que me pedi hoje Representa na sentada que eu dou iPhone 14 Diz iPhone no portinho, tô portinho, ela diz que não Seu cabelo é puxa o fordinho, na tua check bota o fortão Seu cabelo é puxa o fordinho, na tua check bota o fortão Seu cabelo é puxa o fordinho, na tua check bota o fortão E se é o DJ Serpinha, o moleque é puladão O moleque é puladão, na tua check bota o fortão O moleque é puladão, na tua check bota o fortão Ex iPhone no portinho, tô portinho, ela diz que não Seu cabelo é puxa o fordinho, na tua check bota o fortão Ex iPhone no portinho, tô portinho, ela diz que não